Bom dia, Tião! Bom dia! Você que acompanha o portal Ponta Polenforma, também a Serro Coral FM 91.5, vamos lá com o nosso boletim esportivo desta sexta-feira, dia 23 de agosto de 2019. Falar que ontem nós tivemos jogo pela Sul-Americana, Corinthians e Fluminense, né? Ficaram no 0x0, mostrando os mesmos problemas do primeiro semestre, como a falta de criatividade e a escassez de finalizações. O Corinthians não conseguiu superar o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, ontem à noite, na Arena Corinthians. Um empate por 0x0 obriga o time a ganhar o jogo da volta na próxima quinta-feira, no Maracanã. Empate com gols classifica o time do Corinthians, do técnico Fábio Carilli, à semifinal do torneio sul-americano. Quem passar desse duelo brasileiro vai enfrentar o Independiente del Valle, do Equador, que eliminou o Independiente da Argentina. Parte dessas dificuldades que o Corinthians teve na partida, né? Foram criadas principalmente pela falta de criatividade do seu meio de campo, né? E também pelo rival, que fez aí uma grande partida, né? O Fluminense adotou uma postura diferente daquela que foi utilizada pelo técnico Fernando Diniz, demitido na última segunda-feira. Sob o comando interino do auxiliar Marcão, o time utilizou duas linhas com quatro jogadores recuadas ao se defender, né? Ou seja, não saiu tanto para o jogo, conseguiu neutralizar as jogadas de ataque do Corinthians e teve até, em partes do jogo, postura ofensiva, né? Em que levou certo perigo aí à meta do goleiro Cássio. O Corinthians não jogou lá um bom primeiro tempo. Melhorou no segundo tempo, com linhas adiantadas e maior movimentação de Pedrinho, que fez uma partida apagada no primeiro tempo, né? O time rondava a área do rival com maior frequência e aos 15 o Júnior Russo não chegou no cruzamento rasteiro do Pedrinho e o Pedrinho chutou mal, né? E aí o Corinthians teve aí algumas alterações que não surtiram efeito, pelo menos para abrir o marcador, ficaram no 0x0. A decisão vai sair na próxima quinta-feira, né? Lá no Maracanã. Vamos ver o que acontece. Quem se classifica desse confronto brasileiro entre Corinthians e Fluminense? Primeiro confronto, 0x0, tudo aberto. Se o Corinthians fizer gol lá e empatar com gol, se classifica. Se houver empate em 0x0, pênaltis. E quem ganhar, claro, passa para a próxima fase. Não deixa de ser um resultado ruim em casa um empate. Agora, não tomou gol também, né? Isso conta na Sul-Americana, porque o gol marcado fora de casa, em caso de empate, serve aí como critério do desempate, né? Então, o Corinthians fizer 1, empatou 1, está classificado. Falar de segunda divisão, tinha um prato lá em Bragança Paulista, né? Ficou tudo igual no confronto que vale a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Na noite de ontem, Bragantino e Curitiba empataram por 1x1 no estádio Marcelo Estefani, na abertura da penúltima rodada do primeiro turno. O resultado foi comemorado pelo Bragantino, que terminou com 2 jogadores a menos e se manteve na liderança isolada com 35 pontos, 2 a mais que o Curitiba. Invicto a 9 jogos, o time paranaense contou com gol de Rodrigão, artilheiro isolado da Série B com 11. E esse resultado aí deixa o Bragantino na liderança, né? Do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Tem jogos ainda no fim de semana, essa foi a 18ª rodada, é a penúltima rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Hoje tem no Antônio Ascioli, em Goiânia, o Atlético Goianense jogando contra o Brasil de Pelotas. Jogo marcado para as 18h15, horário do Mato Grosso do Sul, horário do Paraguai. Um pouco mais tarde, na Arena Pantanal, o Cuiabá recebe o Botafogo de Ribeirão Preto às 20h30. Amanhã, na Vila Capanema, em Curitiba, o Paranaclube joga contra o Criciúma às 10h da manhã. No Barradão, em Salvador, o Vitória joga contra o Operário de Ponta Grossa, jogo marcado para as 15h30. O Londrina, no Estádio do Café, vai enfrentar o São Bento também às 15h30. No mesmo horário, na Arena Barueri, em São Paulo, o Oeste joga contra o Vila Nova de Goiás. No Orlando Scarpelli, às 18h, o Figueirense joga contra o CRB. E o Figueirense deu um W.O. na rodada passada, né? Deu um W.O. também no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. E a diretoria corre atrás para não dar W.O. E garante que não vai ter W.O. nesse sábado do Figueirense. Os atletas estão fazendo greve. Muitos já não recebem desde o ano passado, né? Comissão técnica também tem problemas. Mas a diretoria do Figueirense emitiu uma nota oficial dizendo que não vai ter W.O. no próximo sábado. E se acontecer de o time der o W.O., aplicar o W.O. mais uma vez, é automaticamente rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, às 18h, vai enfrentar o Esporte Clube do Recife. E o América Mineiro, no Independência, em Belo Horizonte, joga no domingo, às 10h da manhã, contra o Guarani, para fechar a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. Na 1ª Divisão, a rodada começa amanhã, às 10h da manhã, com o Atlético Mineiro jogando contra o Bahia. E na Arena Grêmio, o Grêmio joga contra o Atlético Paranaense, às 16h. Na Vila Belmiro, no domingo, já, né, 15h, o Santos enfrenta o Fortaleza. No São Januário, no Rio de Janeiro, às 15h também, o Vasco da Gama recebe o São Paulo. São Paulo embalado, cinco vitórias seguidas. O Goiás joga no Serra Dourada, contra o Internacional, às 15h. O Ceará enfrenta o Flamengo, às 18h. O Havaí, na ressacada, vai jogar contra o Corinthians, domingo, às 18h. Ainda no domingo, tem o CSA enfrentando o Cruzeiro, no Repelé, em Maceió. Na segunda-feira, tem uma partida, o Botafogo enfrenta a Chapecoense, jogo marcado para as 19h. E, na terça-feira, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, para encerrar a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, da 1ª Divisão. São essas as informações, Chão Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, na segunda-feira, com mais informações, aqui no portal Ponta Por Informa, também na Serro Corá FM 91.5.